Eu tava com vontade de beber uma Pepsi pra falar Perfucado, fui no restaurante, mas só tinha suquita Perguntei pro cara se ele era idiota, mas só tinha suquita Eu não tô ligado pra saber rimar Mas quando eu vou escolher o que eu quero falar Eu vou ver um vídeo do Gaik pra falar que eu tô tomando suquita Torre da cerveja Olha o macaco Suquita Eita, eita porra Meu Deus, puxa, puxa, puxa Eu vou morrer, caraca Eu vou morrer Eu vou morrer pra base Meu Deus, morri É no céu Não Eu estou sentindo uma treta E agora? Estou sem... Meu Deus, agora ficou um bagulho frenético Aqui o cara vindo, aqui o cara vindo Meu Deus, não, não Thiago Eu estou sentindo uma treta E o cara vindo Ninguém te deu Força Força Doce Para a orders Comecei a editar ele, porque eu tava sem nada pra fazer, aí eu editei ele, ficou com esses dois minutos. Mas é só pra não deixar com falta de vídeos, galera. Então, eu meio que vou parar de gravar gameplay, sei lá. Pode ser que eu grave ainda, mas... Eu vou ver certo, mas, sei lá. Acho que eu vou começar a gravar uns bagulho louco, sei lá, vlog aí, pá, sei lá, chupar uns cu... Oi? Mentira, zoado, mas... É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixe seu like, deixe seu favorito, se tu gostou, se não tu gostou. Foda-se, deixa seu dislike aí, porque tu vai estar me dando dinheiro. Valeu, falou, é nóis. Até a próxima. Hey, meu povo, aqui é o Embrás47, estou aqui no final do vídeo do Bi, porque ele me obrigou, ele tem uma faca, eu tenho medo de facas. E ele falou também, deixa eu ler aqui o vídeo do que ele falou. Se inscreva no canal, três pontinhos. Dê um like no vídeo, isso mesmo. Dê um like aí no vídeo, eles estão me mandando dar deslikes, que se você não gostar, dá deslikes, mentira. Avalia aí o vídeo, eu sei que ficou da hora, porque o Bi é fuderoso. E também, dá uma passada aí no meu canal, porque o meu canal é Zika nas baladas. Tem vídeo com o Bi lá, se você gosta do Bi, ele vai estar no meu canal também. O Bi é Zika. Eu sou de Nárnia, porque você, eu... Não, porque eu sou de Nárnia, Mario. Isso aí. Isso, eu saio. Na verdade, o que do... Não, 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 não. Isso aí, não. O Bi é safado. Tem vídeo com o Bi, o Bi é Zika. Então, deixa aí seu like, se inscreve, passa lá no canal e é nóis. E aqui foi M Bros. com o S3, até mais. Falou.